A expedição dos sertões do 4x4 Aventura está sendo uma experiência incrível. A gente está participando pela primeira vez. A gente é lá de Santa Rosa, do Rio Grande do Sul. Então a gente está indo do sul, passando pelo centro e indo até o norte. O aniversário do sertão de 30 anos é gigante, o Brasil de norte a sul. E a expedição também é um desafio, porque são quase 7 mil quilômetros, né? Estamos com 10 moços no nosso grupo e agora até Palmas sai 4 e entra mais 4. Permanece um grupo de um bom tamanho, é um grupo rápido, bons pilotos. E nós estamos dentro do Rally, vendo especial, vendo largada, fazendo turismo, vendo o que tem de legal no entorno do eixo de onde o Rally anda. A gente vai modulando, vendo coisas e depois volta para o Rally. E sempre dormindo na cidade do Rally. Nós estamos comentando com a nossa equipe ontem o quão de renda o Rally distribui para onde ele passa. Além das ações sociais, né? Porque ele faz muita coisa interessante para os povoados locais, para as pessoas, de uma forma geral. E é legal o que circula de rentabilidade no entorno do Rally. São mais de 2 mil pessoas, nem sei quantos carros, quantos permanentes, nem sei no geral. Mas é grandioso e ele passa distribuindo renda, trazendo coisas boas, coisas responsáveis, ações sociais, ações ambientais. E o Rally é extremamente responsável com isso.